Então hoje vamos falar das novidades aí, das últimas notícias, como collab, como novos eventos e também sobre o novo Cosmometo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que você é awake, então já começamos aqui com o primeiro banner. Então se você estava aí ouvindo a galera falando sobre collab que teremos aí no jogo, é fake, não é? Sim, é real, tá no banner aqui do servidor chinês e a collab vai ser com contra. O Nen, o que é o contra? Contra é pra quem é da década de 90, jogava muito Super Nintendo aí, sabe o que jogo é esse? Contra é aquele joguinho de tiro que você vai falecer 300 milhões de vezes e aí é um jogo bem difícil. E a GTA Arcade, ela comprou aí, né? Ela tem os direitos de distribuição do jogo mobile do Contra, inclusive eu tenho lá no NenTV. Se eu lembrar, vou deixar nos cards se vocês quiserem ver eu jogando um pouquinho do jogo. É um jogo bem legal mesmo. Lembra muito o Contra do Super Nintendo, só que já mais atualizado e tal. Eu achei fantástico, mas ele é Gatia também, tá? Então, é isso. O Contra, ele realmente é uma realidade. No chinês, é o quarto collab que recebemos por aqui. Já tivemos a da Arqueira, né? Foi a única collab que recebemos personagem até o momento. Que não chegou no servidor global, embora tenha personagem no mangá do MDM, se eu não me engano. Tem ela pra jogar. Se você quiser usar o Kaasa pra jogar com ela, dá pra você jogar. Mas ela não está disponível pra nós pegarmos ela, tá certo? Depois veio a collab do Speed Drifters, tá? Que foi bem diferente do servidor global. Então, as collabs chegam no servidor chinês, mas não estão chegando no servidor global. Quando chegou aqui a collab no servidor chinês, além das skins que nós temos do Shiryu Divino e da Juni, né? Como piloto lá de kart, nós recebemos também dois eventos que não chegou e algumas... É, dois eventos, isso mesmo, chegou dois eventos. Que é o evento daquele tipo, o Grande Aventura, que você vai lançando o dado e vai ganhando recompensa. Então, não me engano, tinha um evento parecido com aquele que você ia andando com o carrinho. E tinha um outro minigame. Lembra do Seiya Não Pode Morrer? Que já tem mais de um ano que não aparece no global. Você fica com o Seiya, tipo aquele do... Como fala? Do passarinho que você ficar clicando na tela pra ficar dando os pulinhos e passar dos obstáculos. Tinha um parecido com aqueles que ficaram de carro. Você tinha que ficar desviando dos outros carrinhos, umas três linhas. Era mó difícil desviar. Eu nem consegui gameplay porque eu faleci rapidinho, né? Tipo, segundo, terceiro carro já falecia que era bem difícil. E é isso. Teve esses dois eventos. E além, também teve a cena, né? O cenário de Speed Drifters que eu tenho aqui no chinês. Que veio de graça também. Então, a collab no chinês veio muito maior do que o global. Que a gente só recebeu isso. Que eu nem sei se tem cenário. Eu acho que o cenário deve estar disponível até pra comprar, se não me engano. Ou bloqueado. Não tenho certeza. Vou mostrar até o cenário aqui pra quem ainda não viu, beleza? E também tivemos um outro collab com vários jogos da GTA Arcade. Que era externo. Você clicava no banner e ia pra uma outra página. E aí, eu não consegui participar desse porque era externo. Então, eu não participei. E agora temos esse do Contra. Ô, Nen, será que vai chegar aí o Rambo de cabelo azul e o Rambo de cabelo louro? Aí, no jogo? Que parece Metal Slug esse cara, né? O louro. Então, eu acredito que como personagem, não. Mas como o Contra é da GTA Arcade, faz sentido ela fazer a divulgação dos seus próprios jogos. Pra galera também querer baixar aí o Contra. Igual, por exemplo, agora eu estou divulgando o Contra gratuita aí da GTA Arcade pra vocês, por exemplo. Seria isso. Eu acho que é mais uma estratégia comercial pra alavancar o jogo. Talvez possa vir alguns eventos temáticos, como eu disse, do Speed Drifters. E agora que o Speed Drifters nem é da GTA Arcade, né? O Speed Drifters é da Garena, que é da mesma do Free Fire. Então, é isso. Eu acho que é mais um merchan mesmo. E eles vão dar uns eventos temáticos aí pra gente. Talvez, né? Talvez também. Então, indo pro próximo banner aqui. Nós temos um banner de um evento que já teve anteriormente no Global, mas com a temática dos Marina. Agora nós temos com a temática da... Como é que fala? Da Tropa de Hags School. Então, a gente vai receber essas recompensas aqui. Eu vou mostrar esses eventos aqui pra vocês também. E também tivemos um novo Cosmo. Um novo Cosmo que provavelmente será meta, tá, galera? É um Cosmo amarelo. Já tá rodando aí nas regues, né? Por que ele vai ser meta? Porque ele vai dar Speed como atributo principal. Da mesma forma que Borboleta é meta. Ruínas é meta. Gedeite é meta. Ele também será meta. A diferença é dele que ele vai dar defesa cósmica. Ele é igual o Ruína, tá? Só que aí ele vai dar defesa cósmica. Fechou o 7, 10% padrãozinho aqui também dos Solaris. Beleza? Então, esse Cosmo deve demorar a chegar no Global, né? Deve demorar em uns 3 meses aproximadamente. Já que nós temos esse daqui pra chegar, né? Que duplo PV e ataque físico. E também temos o lendário de redução de 30% de dano nas duas primeiras rodadas também. Que eu postei aí, acho que foi segunda ou terça-feira. Eu postei mais aí pra quem viu os vídeos e já tá ligado. Então seria isso referente a algumas novidades do chinês, tá? Mas ainda temos mais. Deixa eu só trocar a cena aqui pra vocês, ó. Vou dar aqui o do Feed Drifters. Cadê, cadê, cadê? Isso aqui, ó. Tem a June, parece aí, correndo lá atrás, ó. Cadê a June aí, ó? Chega a June ali. Só que como é uma cena com interação, aí acaba que além de pesar mais, fica toda hora a June aparecendo aqui quando você volta pra tela principal, véi. Aí, enche o raio de saco. E é isso. Fica esse barulhinho aí da June vazando aí com os carros do Speed Drifters. Que eu também tenho até aqui no canal, né? Eu comecei a fazer uns vídeos. Antes de chegar o Sunset Awakening, eu estava fazendo Eagle, Dual Lynx e Speed Drifters. Aqui, só pra vocês terem ideia, né? É um jogo muito bom. Eu curti pra caramba. E olha que eu não sou fã muito de jogo de corrida, né? Mas eu curto corrida de itens, estilo Mario Kart. Esses aí, eu curto pra caramba corrida de itens. E ele tem essa vibe também. Deixa eu mostrar aqui o evento pra vocês. E o outro evento que está tendo aí no fim de semana. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, tá? Pra galera ter certeza aí do que é esses banners, do que pode esperar aí pro jogo. E também divulgar aí o canal pra algum outro amigo aí que não manja aí do canal do NEM, beleza? Aqui, então, é o evento, o banner do evento. Esse evento, ele já veio com a temática dos marinas. Eu já finalizei ele. Ele tem umas missões, tipo, PVM, você faz quatro lutas aqui, bem fácil, né? E é isso. Se eu não me engano, aqui são as recompensas, tá? Essas recompensas, você vai duopar uma vez por semana. Se eu me lembro, pra quem já tem aí mais de um ano de jogo, já deve ter visto esse evento, vinha com a temática dos marinas, você vai lá, essa recompensa é a primeira semana, na próxima atualização, vai liberar essa daqui, depois essa aqui, e na última semana, pega esses dois aqui. São recompensas interessantes, fáceis de conseguir, você consegue fechar aqui o evento, sei lá, em três, quatro minutos, você já pegou essa premiação. O baú, ele é muito bom, afinal de contas, o baú, pra quem não tem todo o CR, é poeira, né? Você precisa pegar baús, tanto comum quanto raro, pra pegar peça, que vai vir repetida a maioria das vezes, pra você dividir e comprar as peças lá na lojinha também, quando aparece, né? Ou ficar trocando por poeira divina, né? E aí fica mais fácil comprar as peças que estão pendentes aí. Então, esse aí é o evento, tá certo? Qualquer momento, a gente pode receber ele no global, e vai ser esse. E tem uma parte de buff aqui também, né? Que você, ah, buffa ataque, buffa defesa, e tal. Igual aquele que a gente faz 120 andares lá no automático. Vou esquecer qual que é o nome no diário. Que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se tem esse daqui. Ah, os cinco picos de alguma coisa. Esse daqui, ó, que você vai receber nos buffs, também tem os buffs. E pra fechar como último evento, nós temos o evento aqui do showcase, que tá distribuindo aí o celular, né? O celular black, alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. Eu fui, Black Shark, fui dar uma pesquisada aqui no Google. Não sei se é o celular certo, mas pelo AliExpress, que sai mais barato, né? Ele tá dois contos, esse aqui, ó. Black Shark não Pro, quatro. Aqui eles vão dar o Pro ainda, então pode ser mais caro. Eu acho que se fosse alguém vendendo, poderia ser uns três contos, não sei, parece que é um celular top aí, tá? E eles colocaram aqui, ó. Falta apenas um dia para a partida de exibição. Visite nossa transmissão ao vivo para torcer pelos seus jogadores favoritos. Não se esqueça, durante a transmissão ao vivo, daremos prêmios de sorteio a cada hora por meio de bate-papo de transmissão ao vivo. Há um total de quatro rodadas de sorteio. Na primeira e terceira rodada, eles darão três fones de ouvido sem fio com um pacote de resfriador de telefone. Eu não sei se esse resfriador é aquele recarregado portátil, tá? E na segunda e quarta rodada, darão um telefone Black Shark Pro, ou seja, dois celulares que eles vão dar amanhã. Então, eles vão transmitir, aqui tá os horários, eu não sei quais são os horários certinho, tá? Mas se vocês tiverem aí, seguir algum streamer que vai transmitir isso aqui ao vivo, eu recomendo que vocês abrem duas lives. A do streamer e também a da GTA Arcade. Porque, ah, eu quero ouvir o stream que eu gosto de ver. Você vai lá e interage com ele. Vai mandando alguma coisa lá pra interagir no chat da GTA Arcade pra você ter a chance aí de receber as premiações também. Beleza? Então, vão ser no total aí cinco prêmios, tá certo? Fones com resfriador, mais dois celulares. E fica essa dica aí pra vocês participarem do evento. Ah, eu tô a fim de ver live do showcase do card. Aí você pode ver com o streamer, você vai ajudar o seu streamer também. E ainda poderá participar do torneio aqui, ó. Do... Como fala? Da premiação com as duas aí. Beleza? Eu acho que, se eu não me engano, vai ser isso aqui, ó. Os participantes, tá certo? Teremos aí como brasileiros o VOD, o Dante, o Tim Alto e o Elae. que teremos aí. Esse aqui são todos. Eu não sei se esses vão participar do sábado, tá? Mas, enfim, é aqui, ó. 14, sábado, né? Então, esses aí devem ser os participantes. Deve demorar umas três, quatro horas aí de duração, alguma coisa assim. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi os eventos que nós poderemos receber ou que vai ter amanhã, né? Sobre a collab. Comenta aí o que você gostaria da collab. Skin? Sim, apenas evento? Ou poderia ser os personagens do Kompi aqui sentando bala nesses cavaleiros? Então, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho